De acordo com o Regimento Interno do Senado Federal, é correto afirmar que os pedidos de retificação e as questões de ordem sobre a ata serão decididos pela Presidência. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Art. 207. Os pedidos de retificação e as questões de ordem sobre a ata serão decididos pela Presidência.